Aê, geração! Aê, Trote Hot na área! Aê, galera! A gente vê todos vocês! Meu nome é Cíntia, eu toco guitarra, é Trote Hot, desde 2012, né? A gente foi na banda. Meu nome é Angela, eu toco Vasco, e o tamanho dele também, né? Eu sou o Moringa, sou vocal, desde 2014, no hockey, nesse talento, compondo a minha Trote Hot. Bom, André, eu toco bateria no Trote desde o ano passado, mas eu via quando eu nasci, e a gente sempre se trombava, sempre se trombava, fazendo rolê junto, e chamava a banda do outro, o local, e a gente tinha que ver o outro para tocar e tal, daí a gente surgiu a oportunidade de eu entrar na Coimbra. Eu pensei, eu pensei bem antes de entrar, porque eu achava a banda que tá foda, assim, e a gente tem muito compromisso, então, a gente tem que saber, não tem que ter pisa, né? Mas aí eu pensei as coisas, a gente começou, e aí eu entrei, e agora eu faço um parqueiro. Coisa boa! A minha entrada temática é a Sado-masoquismo, né? E com a minha entrada, com assim, cantar em inglês também, fracasas, parada, é um cara de família, a gente passou a abordar temas muito similares, assim, à tona chanchada, e trazer também uma crítica à conjuntura atual, mas só que na pegada dos carnes, da zoeira, a forma mais inteligente de crítica ao humor, é o que dizem. A banda da gente é um universo bem baixo de influência. A banda começou com uma pegada bem crua de golegrádio, tipo romper próprio, Gut, as bandas mais da velha escola mesmo. E o fato da gente ter entrado mudou um pouquinho a questão das temáticas, e bem como as influências, tanta coisa. Dentro do universo do golegrádio, pessoalmente eu trago muitas influências feitas de humor, eu gosto muito, inclusive, e é um lance de vocal de monstro também, essa escola de golegrádio e tudo mais. Tem muito também da estética cinematográfica da Bona Chanchada, bem como aspira também sobre intermédio de pontas do poder e tal, então... A gente escreve sobre muitas coisas e as temáticas são bem variadas, assim, no tocando de influência. É, as influências também, né? Sim, eu gosto mais da parte extrema. A grade, a noise, eu escuto muita coisa diferente do que isso. Não é, menino? Pois é, pois é. É, ela é reticlosona. É, é reticlosona. É, reticlosona. É, reticlosona. Não, não. É que eu não sou tão reticleta. É, é. É. Eu escuto de tudo, né? Eu compro. Eu já tive banda aí de funk, de surf music, né? De até pop rock, já tive. Então... De stoner também. Então a gente ouve bastante coisa e traz algumas influências, né? Pra compor o som, né? Não é só bodygrind, né? É. 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 Tanto que as músicas dão pra poder, né? Que tem umas pegadas diferentes. Eu acho que tudo ajuda. Tudo é isso aí. E aí sai isso e não sai isso. Eu não entendi era isso. É. Só isso aí que vocês viram. É alto. Então a gente lançou um EP, né? Propedeutico aí, que é o Pata de Camelo. Que posteriormente a gente lançou um split com o Chitifan. Que é uma banda de Petrolinha, a BNU. É, chamado Reindevu. Participamos de alguns tributos, né? Temor Reige. Temor Reige. Temor Reige. Temor Reige. Temor Reige. O Linfat. É, o Linfat não saiu. Mas a gente acaba usando essa música. Temor Reige. Também que tá pra sair, né? Basicamente. A gente gravou recentemente. Muito desse material que a gente tocou. Vai constar aí nesses lançamentos. E como mencionei lá, o Split com uma banda de São Gonçalo Gó. E o nosso Full aí, dando introdução a essa formação aí que tá fantástica, tá um negócio maravilhoso aí, com a energia química que rolou, pra visualar o plantão, é muito bacana, é muito legal, e o outro disco que vai se atender pelo nome de Brochas From Hell, né? Qualquer semelhança aí era coincidente, eu não sei, basicamente são esses lançamentos. Você vai encontrar material da gente na rede? É, tem o Bandcamp, tem o Facebook, aí no Bandcamp tá lá, e a gente vai criar agora um Spotify, né? Ah, a gente tem que tá entrando nisso, né? Pra alcançar o maior número de pessoas, né? É incrível. Hoje em dia, todo mundo alienado na rede, né? É verdade, é verdade, basicamente. Ficou dependente das redes sociais hoje em dia. Verdade. E é isso, a gente pretende agora lançar esses materiais e fazer show, né? Show, show, show. É só um selo aí que tiver assistido, ele tiver interessado. Isso, verdade, cara. É uma cooperativa aí com vários selos aí pra fazer aquela inteira, pra juntar aquele montante, pra lançar o material físico. Com certeza, gente. É tricotado. Pega nóis. Pega nóis aí, que é só. Então, a gente tem conversado bastante sobre isso, né, cara? Acho que desde muito tempo em Curitiba, a realidade mudou consideravelmente. Os shows, assim, acho que as bandas começaram a ter uma certa vingonha, uma união muito forte, assim, no que tange ao próprio evento das outras bandas, assim. E a gente sempre vendo as figuras, né, e tá sempre... A gente tem uma casa clássica lá com 92, que costumeiramente tá com a casa, assim, cheia. É, foi... Isso é maravilhoso, né? E a gente tem sentido também uma... Uma participação muito ativa da galera mais jovem, né? E isso, pra gente, é gratificante, porque a gente tá aí já fodado pra caraca, né? Tipo assim, tem que remover, né? Tem que remover, tem que remover. Exatamente. Tem que levar a história de no meu tempo. É, no meu tempo. Ficar, sabe? Tirar esse emprego. Tem que levar a certeza, não, não. A gente tem mais aqui também. A gente também traz prazer pra essa turma. Muito importante pra trazer a família. Pra trazer eles pra que possam encolher e juntar eles na turma pra continuar, né? Com certeza. É o que tem molado, é o que tem molado. E pra nós isso aí é fácil, cara. Isso pra nós é de praxe, assim. A gente não tem nenhuma dificuldade com isso. Pra nós isso é o básico, entendeu? É o óbvio, sabe? O estranho pra gente é ter o contrário, né? Exato, exato. É o que tem hoje, né? É a oportunidade dos camaradas de se dar essa entrevista aí, porra. Gratificante também. A gente tem que ter reparado que a questão da mídia também tá se especializando bastante, né, cara? A gente é magnífico, acho que traz uma união bem mais coesa pras bandas. E é o underground pelo underground mesmo. É muito foda, né, cara? E, pô, obrigado aí, novamente, todo mundo que colou no rock aqui em Maringá, cara, foi sempre, é a quarta vez que a gente toca aqui, é sempre muito bom tá tocando aqui, é sempre gratificante, a gente sente essa energia aí brotando aí, tá sempre o gás pra gente dar o melhor aí pra tá satisfazendo aí toda essa geração, e, pô, a gente tá no rolé do carnaval aí amanhã, a gente vai tá tocando em Cascavel, por sinal, ou quem puder tá colando também, pô, vai ser massa, maravilhoso aí, pô, também. Que, pô, pra gente ver, tá descabaçando Cascavel também, vai ser massa, e, pô, e vamos continuando apoiando, colar nos shows, comprar material, pô, e aquele, sempre aquela trocação de ideia mágica, que é muito foda do underground, assim, que fortalece, né, que fortalece, né, por mais que a gente tenha toda essa inovação tecnológica, a essência do underground, ele se mantém, o tete a tete, né. Ainda mais que agora a situação que a gente tá vivendo no país, é, tá meio que obrigando as pessoas a saírem da casinha mesmo, né, se posicionar, realmente, né, você tem que se posicionar, né, quase que você se isentar, né, é essencial. Isso a gente consegue trazer pra, pra junto, as pessoas, realmente, que tão com o mesmo pensamento que nós, né, com o mesmo pensamento igualitário, sem preconceito, né, sem... Conceito, com certeza. Sem repressão, sem... sem baixar a maioridade penal, etc. É, tudo isso aí. Deixar o jeito que tá pra massa. Porque, tipo assim... É, e muita coisa pra mudar. É, pra mudar, tem pra melhorar, mas o jeito que tá aí... Tenta não andar pra trás. Não andar pra trás, é processo, né. É o que a gente tá vendo, né. É o que a gente tá vendo, né. Eu acho que no espaço musical a gente consegue, de repente, trocar uma ideia e ver o que a gente pode fazer. Porque a gente tá muito apático, né, isolado, parado, né, na cânia. De repente, dessas conversas, pode surgir alguma... alguma ideia pra uma ação mesmo. Com certeza. E, obrigado, gente. Obrigado. 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 Se me voar. Se me voar. Obrigado.